e aí galera tudo certinho mais um vídeo aqui depois que fiz aquele vídeo da estrada do GTI algumas pessoas vieram comentar e tal perguntando no instagram também como no facebook o que eu achava do carro na estrada se era tranquilo como ele se comportava e tal eu vou passar um feedback para vocês aí né porque vamos dizer assim meu carro não está original né então questão de escapamento, mola e tudo mais né bom o carro em si do GTI né ele para viajar é um carro muito tranquilo tipo original não tem essa ele não é um carro duro tá se pegar um Civic SE por exemplo para comparar da geração sei lá 2008 até 2011 aí 2007 2011 e esse sim é um carro duro mas aqui é um carro tranquilo entendeu é confortável os bancos o material do banco é bem confortável o que tem tecido parece um pouquinho mais duro o banco não sei porquê mas também é confortável não é nada absurdo e a questão de segurança do carro também né na estrada não só segurança a questão de curva e tudo mais como motor esse carro tem uma resposta de motor fenomenal original já tem muita necessidade até de vamos dizer vamos dizer assim demais né vamos dizer assim para uso comum mas o carro é sensacional não tem essa tanto em curva como performance linha reta e é confortável tá e não deixa de ser econômico tá original é vestido também só que você não pode ficar pisando né senão te ahoga que eu não posso um dia como chega mas em relação o meu carro com o meu carro com o escapamento que tá com o downpipe da click escape né o 200 que é catalisador de 30 células e o eliminador traseiro é fica um barulho bem tranquilo para viajar não fica uma coisa alta tipo e vai incomodar no tempo tá e não dá ressonância assim falar de a 100 por hora você tem gente não dá ressonância é bem bem tranquilo mesmo e em relação com a minha mola cara meu carro só é um pouco mais baixo do que o original mas a questão de conforto não difere muito do original não então tudo bem se eu pegar um buraco aí né mais fundo ou algo assim realmente meu carro tem um curso de mola menor né então acaba batendo mais seco mas é confortável quem tem vontade de colocar as molas tudo bem a mola do meu carro não é a mola exatamente do Golf GTI tá isso aí eu já falei em outros vídeos tá o meu carro ele não tá na altura do Golf GTI com as Ibar Pro Kit não tá ele tá mais alto ele ficou um pouquinho mais baixo que o Golf Europeu né a mola do Golf Europeu mas pra quem tem essa curiosidade a questão porra o carro vai ficar duro não vai ficar duro não vamos com a minha mola não posso dizer outras molas que eu não sei não sei mesmo mas o meu carro tá tranquilaço é e outro né meu carro tá com o JB4 que vocês viram nos vídeos aí porra a retomada de velocidade do carro é absurda se você vai fazer uma outra passagem está 80 você olha que a velocidade está 160, 170 então porra é sensacional sensacional mesmo tá mas acho que não tem muito o que falar não o carro em si já é muito bom tá é um carro bem multiuso né um carro pode andar na cidade pode fazer compra pode fazer viagem fazer o que você quiser um carro bem tranquilo a gente não tem que se preocupar com muita coisa e com essas modificações que eu fiz aí nenhuma delas vamos dizer assim impede de você de fazer algo né ou piora o carro em algum aspecto pra mim tudo foi só agregando né no carro e a única coisa vamos dizer assim que deve ser o medo de muita gente é a questão do barulho do escape né mas posso dizer que o carro com o catalisador né de 200 células mais o eliminador traseiro com o concessionadorzinho é tranquilo tranquilaço eu não posso dizer um carro que tá sem o catalisador né um downpipe livre não sei como é que fica mas o meu que tá com o catalisador de 200 células nossa é sensacional é outra coisa também lembrando aí que eu também tem um instagram tá você não tem muitos seguidores ainda mas eu coloco bastante coisa lá bastante foto tô colocando agora também os anúncios tá os amigos meus assim carros que eu considero carros muito bons de procedência então se quiserem checar lá lcf club instagram tá no facebook também né isso aí passa do instagram vai do facebook também então tanto faz um outro aí também não esquecendo que aí na descrição do vídeo tá é tempo com desconto e também o site da última e também é isso que eu acho que é um bom tempo todo vídeo que eu faço coloco lá na descrição a e também é isso galera só um feedback bem rapidinho mesmo a merda né coisa morre sabe porque é feedback bem rápido mesmo o carro é sensacional em todos os aspectos sem nem reclamar é uma pessoa que fala que o gt tem um ponto negativo nesse nesse aspecto aí de viajar conforto tal porra não tem não é um corolla né então um civic turin lá tal que o povo ficou doido quando não aplicar muito confortável mas tem que reclamar tem que reclamar mesmo é isso aí Então galera valeu aí por assistir mais esse vídeo se gostou do vídeo então dê um like se inscreva e se inscreva e até o próximo vídeo abraço